Gravando, Baiano e Yuri Continua a partilhinha, Baiano e Yuri Boa noite, Baiano e Yuri Fájão 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 Matur Matur Comemorou! Comemorou! Oi! É zóio! Um ratão aí comemorou, hein? Cabeça gosta da maladeira, hein? Cabeça gosta! O Baiano jogou! A bola está favorável ao Baiano, hein? Essa partida! O Baiano defendeu! 4 a 1! O outro também defendeu! O Baiano também! E você ainda, meu! Vem! Vem! Também! Baiano! Vai, Baiano! Eu sou o Baiano! Eu sou o Baiano! E de... Barreiros, né? Jogo de Barreiros, né? Sai com o Ficinho e eu dormi, né? Ah! Não dá pra dormir, ó! Não dá pra dormir, ó! Pode dormir lá, meu baiano! Juro! Ele faz praio! Ele faz praio! É o que ele faz! Errou, Yuri! Ele faz pra mim, Yuri! Estou frio! Peraí, Yuri! Eu venho com a barra! E o Baiano tá melhor, viu o que ele! Ah! Peraí, você saiu pra mim! Eu acabe o negoço aqui, né? E ele vai sair do que ele! Peraí pra mim, tá com o meu cheiro! É o que ele sai do que ele fez! Peraí pra mim! Ele sai do que ele fez! Tá com a barra! Vem! Peraí pra mim, tá com a barra! É o que ele quer! Tanto que ele fez! Vamos lá. 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 Vamos lá.